Música Tem medo de tu não, Pablo, eu vou com tudo até 10 minutos Música Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a beleza é assim Sinto o destino que supersegui nos preparou Meu amor, nosso amor está restrito nas estrelas Música Eu ganhei a Pabllo Música Música Música